O Novo vai reinventar A gente por dentro e cá dentro Bolando embolada e estribilho Pro brilho do encontro do lado de fora Será que vai ter uma festa sem fim? Será que a gente entendeu que tem hora? É mesmo sem pressa que o tempo demora Que é dentro do ovo que o povo inaugura E nessa bagunça sem plano de rota Vai ser a delícia, a surpresa sem fim Vai ver na leveza o curso das águas Em flor e riquezas que brotam de mim Música Será que vai ser uma festa sem fim? Será que a gente entendeu que tem hora? É mesmo sem pressa que o tempo demora Que é dentro do ovo que o novo inaugura E nessa bagunça sem plano de rota Vai ser a delícia, a surpresa sem fim Vai ver na leveza o curso das águas E flor e riquezas que brotam de mim Belezinha, né? Parece um choro, um samba, canção Uma música da antiga, né? É mesmo que eu tenha sido um choro Música 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 Música